Bem-vindo à nossa rede do conhecimento náutico. Temos em nossa networking vários produtos e o nosso objetivo aqui principal é motivar você a participar da náutica. Temos aqui no celular, vocês podem ver aqui todos os nossos grupos. Nós temos a rede que é composta por Rommel Castro e a rede virtual do conhecimento náutico. Temos aqui vários grupos, se eu entrar aqui pelo celular no grupos, então esses são os nossos grupos. Boat Show Internacional, Vela Adaptada, Velejadores de Snipe, Protonauta, Velejadores de Nautimodelismo, Velejadores de Multicasco, Compartilhe Livros Náutica, Melodias para Navegar, Velejadores de Star, Velejadores de HPE 25, Velejadores de NS14, Yacht Club Federações, Velejadores de Ranja 22, Velejadores de Optimista, Velejando pelo Mundo, Velejadores de Oceano, Vela Olímpica, Construa Seu Barco, Marinas Floats e Velejadores de Clássico. O nosso objetivo básico é que você seja motivado a transmitir o seu conhecimento. A gente aqui, nós aqui não somos uma empresa, somos apenas uma pessoa que gosta de fazer esse trabalho de motivação para que a nossa cultura náutica e mentalidade marítima seja melhor aproveitada. ou seja, através da transmissão do conhecimento. Temos aqui a nossa página na web, que é a nossa página Homeo Casco. Disponibilizamos agora para vocês o calendário Veleiro Cairu. Vamos ver aqui o calendário. Você pode aqui fazer o download do calendário, é um calendário gratuito. Então, o calendário já para 2019, e aqui você fazer as suas anotações. Espero que você compartilhe esse nosso trabalho, que a nossa ideia é justamente um trabalho para você, para você, para o seu uso. E desta forma, você pode melhorar aí a sua velejada, ao contato com seus amigos. Pode fazer aqui um diário de trader, um diário da vela. Você pode fazer um pequeno planejamento, algumas informações importantes para você. E conto com a sua ajuda para divulgar esse trabalho. No final aqui do calendário, você pode fazer o seu diário de bordo. No final do calendário, a gente tem algumas observações importantes de como realizar, como se faz um diário de bordo. É isso aí. Estamos aqui fazendo esses trabalhos, e aos poucos vamos motivando você também a participar. O mais importante aqui é contar com você, contar com o seu comentário, contar com o seu conhecimento, contar com a sua ajuda e apoio para divulgar a cultura náutica e a mentalidade marítima, de forma que nós possamos, desta maneira, melhorar. Esta é a ideia básica. Um abraço a todos, bons ventos, e tudo de bom. Vou entrar aqui em um dos grupos, velejadores de Snipe. Você pode entrar aqui no velejador de Snipe e transmitir o seu conhecimento. É uma plataforma para que você seja colaborativo. Esta atitude é uma atitude benéfica para a cultura náutica e mentalidade marítima. A sua participação é importante. Um abraço a todos e bons ventos.